Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, eu já estava morrendo de saudade de vocês É porque a correria, como sempre, é grande A gente tem tempo para estar gravando muitos vídeos E aí acabei de chegar na cidade de Marragesca Estamos na correria para fazer o almoço, já estou com fome E aí nós vamos fazer, a gente resolveu mostrar aqui para vocês novamente Nosso almoço aqui, coisa simples Rápido também Almoço rápido e simples, porque a gente estava na cidade resolvendo alguns problemas E chegamos agora um pouco atrasados já E resolvemos fazer uma comida rápida, né Jéssica? O que você tem aqui hoje, Jéssica? Hoje eu estou preparando aqui o macarrão O macarrão Já está cozinhado, né? Macarrão com o que mais? Com a carne moída, que eu também já preparei Carne moída bem temperadinha, com cheiro verde Eu já preparei com sal, com o reino e o alho Isso Com um pouquinho de corante E refoguei na cebola Junto com tomate e cheiro verde É o procedimento normal Refoguei E o que mais? Só refoguei Não, Júlio, o que mais você quer colocar? Ah, eu vou colocar no finalzinho Vou misturar os dois, né? A carne milho com o macarrão E um pouquinho de milho E o milho É meu bebezinho, heitorzinho Êêêê, pronto Tchau Não podemos mostrar muito Criança Porque o Youtube é muito criterioso Com relação a criança Então, tem uma saladinha, né? Tem, vou fazer uma saladinha também Uma saladinha Os heitor também é por fora Aqui vai repolho, vai maçã E uma manga Certo, muito bom, pessoal Nós temos, a cadê a sopinha do heitor? Ah, tem a sopinha do heitor também Que é separada, né meu bebe? Pessoal Sim, ah, você vai colocar aí, né? Ela vai colocando ali o macarrão Depois eu vou mostrar lá como é que ficou Vai ficar bonito, outro dia ela fez aqui Pessoal, lembrando que Hoje vai ter um alôzão aí Pra mais dois ou três inscritos Continue assistindo aí Que mais pro meio do vídeo Vai sair o alô de vocês, viu? Vou estar escolhendo aqui já já Dentre os nossos inscritos Que são muitos Mas a gente vai sempre contemplando um Assim que der certo Certo? Né, dona Jéssica? É isso aí Deixa eu mostrar um negócio aqui pra vocês Nós estamos aqui na época das mangas E aí minha irmã Que é uma das crocheteiras do interior Olha, Leita Me deu essas mangas aqui, ó Do lado Do lugar que ela mora, né? Dessa chacrazinha que ela mora lá Pense Não é uma manga maravilhosa Tem uma melhor ainda que é a manga rainha Mas eu não tenho ela aqui hoje Então no próximo vídeo eu vou mostrar a manga rainha Mas só lembrando que nós estamos na época das mangas E pra todo lado tem muita manga E eu sou, assim como sou um amante de cajus Também sou Gosto muito de manga, viu? É muito bom Você gosta, Jéssica? Eu gostei, Jéssica Suco também, Ana Suco da fruta, né? É Pois é isso aí, meus amigos Acompanhe o vídeo Daqui a pouquinho nós vamos almoçar aqui junto, viu? Tem muita coisa bacana E já tem uma alozão aí pra galera daqui a pouco Lembrando que tem vídeo das crocheteiras Nos próximos dois ou três dias A gente vai estar publicando Então continue assistindo aqui no nosso canal E vai ter muita coisa bacana ainda, viu? Hoje ainda e nos próximos vídeos Até daqui a pouco, né, Jéssica? Então, meus amigos, voltando Olha só como ficou aqui a macarronada da Jéssica Show de bola Simples Porque aqui tem o que, Jéssica? Tem aqueles ingredientes, né? Isso É um macarronado simples Olha só quem chegou ali Macarronado muito simples Então, aqui ó É só milho, é o macarrão e a carne moída, né? É E aqui nós temos uma saladinha Show de bola Uma saladinha de maçã Com manga Repolho E creme de leite Aqui a minha tradicional melancia Não pode faltar Então, aqui nós temos também Uma sobremesazinha que é doce e leite Vou mostrar, né? Já tá pouquinho Porque eu sou viciado em doce e leite Eu como tudinho E é isso Rosana Guilherme Rosana Guilherme Rosana Guilherme é de São José dos Campos, né? São Paulo Grande São Paulo Nos assiste lá também Temos também aqui a dona Maria das Dores da Costa Essa é de Areia Branca Areia Branca, Rio Grande do Norte Então, um forte abraço para essas três pessoas E todos vocês também que assistem os nossos vídeos Nos próximos vídeos Nós vamos estar Mandando mais alô, né? Com certeza Então, deixa eu experimentar aqui o macarrão Mas essa Ficou bom Ele está pronto Muito bom, viu? Coisa de bola Lembrando que eu Eu gosto da tradicional colher A gente tem o garfo aqui também Mas Eu estando em casa Eu costumo utilizar a colher Colherzinha aqui Que é a tradicional Que é aqui do Nordeste É mais utilizada mesmo, né? Pois é isso aí, pessoal Lembrando que nós temos vídeos Das crocheteiras nos próximos dois dias Um vídeo muito bom Com certeza Eu vou adiantar aqui É surpresa, mas eu vou adiantar Tem um tapete do Corinthians Que está show de bola Pense num tapete bonito A Jéssica fez um do Flamengo E desta vez foi no Corinthians No próximo vídeo Possivelmente vai ser um do Vasco Que também é muito bonito Apesar do Vasco Estar lá na Série B Não ter conseguido Alcançar a Série A Da Elite Brasileira Mas é assim mesmo É um grande clube E vai dar Quem sabe Esse próximo ano Ele consegue, né? Pois é isso aí, meus amigos Agora eu vou continuar aqui Meu almoço Convido a vocês A almoçar com a gente Quem ainda não almoçou Essa macronada maravilhosa E é isso aí Jéssica Você tem algum recado aí pro pessoal? Mande um recado aí Quanto isso eu vou comendo É só mandar aquele abração, né? A todos os inscritos Como você já deu E que eles continuem lá Comentando, compartilhando E deixando o seu like lá Que é muito importante É isso aí E o vídeo das crocheteiras, tá bom? Com certeza Aguardem que ele tá show de bola, viu? Pois é isso aí, meus amigos Aqui foi um vídeozinho rápido Nosso almoço de hoje Só pra gente não Pra vocês não esquecerem da gente Continuar nos assistindo Eu tô programando Pra gente manter uma frequência maior De publicação de vídeo Por enquanto ainda não deu certo Mas vai dar certo, né, Jéssica? E é isso aí Agradecer a todos vocês Que assistiram esse vídeo até o final Vamos lá também Deixe seu like Deixe seu comentário Porque é muito importante Para o crescimento do nosso canal E é isso aí Até o próximo vídeo E tchau!